Se tu me amas Oh, não, não Quero um remédio pra sua dor Ninguém te cura melhor que eu Oh, não, não Então desligue a ligação Espera quem tinha seu quarto Calma, sou Camilo, calma Se tu me amas Me leva pra sua casa Ficaremos a cama Sem pijão, sem pijama Se tu me amas Me leva pra sua casa Ficaremos a cama Sem pijama, sem pijama Se tu me amas Leva pra sua casa Ficaremos a cama Sem pijama, sem pijama Vem, vem, vem Pego das amigas Não adianta ver Estou tão sozinha, não é assim Procuro, procuro, procuro e busco o seu calor Oh, não, não Quero um remédio pra sua dor Ninguém te cura melhor que eu Oh, não, não Então desligue a ligação Me espera quem tinha seu quarto Calma, sou Camilo, amor Calma Se tu me amas Me leva pra sua casa Ficaremos na cama Sem pijama Sem pijama Se tu me amas Se tu me amas Me leva pra sua casa Ficaremos na cama Sem pijama Sem pijama Se tu me amas No ramo pra tua casa Descuído ao meu lado Sem pijama Sem pijama Sem pijama Se tu me amas Me leva pra sua casa Descuído ao meu lado Sem pijama Sem pijama Sem pijama Sem pijama Sem pijama Sem pijama